O que que é justo? A ocupação da casa até o divórcio sair, metade dos lucros da venda da casa, a custódia do seu filho, apoio ou criança, talvez uma pensão. Sem pensão. Eu dou aula de novo. Eu sustento ele. Não falo com você sem minha advogada. Eu tinha advogado quando trouxe você pra minha família? Eu dei tudo a você. Catherine, agora quero o que não é sim. Me dá a chave, por favor. Eu quero ser boa, sim. Mas minha família é tudo o que eu tenho. Vamos resolver isso. Só quero o que é certo. Não, pra você é uma guerra. Você quer a minha cabeça numa forca. Meu menino está sofrendo. Como quando era criança. Não posso deixar você magoar. Ele não é um menino, é um homem feito. Deixa ele lutar sozinho pra variar. Aqui é a América, anos 90. Desculpe que não vou ficar para a sua palestra. Eu sou mais americana do que qualquer um que você conhece. Ninguém me deu nada. Minha família lutou por tudo. E não vou abrir mão de tudo por uma professora de música, sem pai e que é ambiciosa. Você não faz ideia dos amigos que tenho. E do que eles fariam por mim. Segurança! Essa mulher está me ameaçando. Desculpe o atraso. Aconteceu uma coisa com o meu carro e eu tive que pegar um táxi. Estou com os papéis. Os podaras alegam que o John ganha apenas 700 dólares por mês. Isso não deixa nada pra criança. Ele ganha muito mais do que isso. Ela paga em dinheiro, comida e roupas. A mulher do Dan, a Charlene, pode dizer isso. Mas você não sabe onde ela está. Eu acho ela. Tem mais. O Dan penhorou a sua casa e ele disse que você e John devem a ele 65 mil dólares pelas reformas. O que comeria todo o lucro. Isso não é verdade. Ele tem os recílios da madeireira pra provar. Deixa eu ver isso. Tem que achar a Charlene. Precisa de um detetive? Como é que eu vou pagar? Eu mesma procuro. Marion, minha família está com problemas e preciso de ajuda. Entra, eu vou fazer um chá. Não quero chá. Quando é o julgamento? Daqui ao mês. Você tem tempo. O que mais? Eu vou à madeireira. Mas olha só, eu tenho que ir ao meu médico pegar uma declaração dizendo que eu não sofro de depressão pós-parto. Que eu queria mesmo o meu filho. Tá falando sério? Estão alegando que eu sou mentalmente instável. Pensei que fosse exigência pra ser dessa família.